Fala galera, tudo bem com vocês? Ai meu Deus Eu tô dando dica Você pode fazer aqui o remover Eu só vou dar uma distância dessa vatural É... Obrigada Ô, 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 polícia Puts Puts, faz de novo, por favor Que é o... A polícia chegou em mim E eu atropeçava É... Então, vamos lá começar as dicas Para ser um bom motorista na cidade Chuva A noite Neblina Use o salão Diminua a velocidade em caso de chuva A noite diminua um pouquinho a velocidade Aqui, quando você for entrar Utilize sprays E veja se não vem cá passando Ok? E aí você entra nessa Ali é um lugar perto do... Do cartel do Corpo do Bombeiros Que ele é... É... Arriscado porque você vem Você se mantém mal na faixa E você não consegue frear Ou você bate ali Ou você bate Ou você bate aqui Ou você bate aqui Meu, tem vezes que dá pra você acelerar Aqui Aqui, olha, olha onde é o lugar A preferência é sua Os carros têm que parar Acabando esse saco Se ele parou E os carros não me auxiliam As duas faixas amarelas Aqui É pra medir a outra passagem? Não, não Não, não Não pergunto É isso Porque eu não vou auxiliar É... Utilize o freio Porque é muito difícil Você acaba Colôindo E a grama não Passar por cima da grama não É respeite Os sinal vermelhos Dê preferência A veículos de emergência Mulances Se você perceber A atitude de gangue Atravesse Lentamente O sinal vermelho Como eu fiz agora Atençava Aqui a amaneição Olha, ali Vocês estão vendo um exemplo É... Ó A viatura tá aqui Eu encosto pra ela Passar Que bom Que eu dou pra fazer Essa demonstração Porque é perigoso Ela passar por vermelho Aqui Você dá A subida Aqui é um lugar Super difícil Super Super Porque você não tem controle Se você for uma gostade Tá pra então ser normal Você vai ver como você vai Se subir Aqui Porque tem muita curva Vai abrir pra gente Aqui Observe que você vai numa velocidade normal De velocidade normal Olha que dificuldade Que eu tenho pra me manter Numa faixa Numa mesma faixa Eu vou aqui Tem que fazer essa curva Aí tem essa subidinha chata Pra dedéu Que se o carro perde Numa velocidade Aqui Obviamente Não pode Atrapassar Tanto é que Isso é uma faixa Amarela E também não é seguro Atrapassar Porque tem muita curva Olha 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 A entrada Desse cara Vocês viram Essa picape Quase Que ela bateu No táxi Quase Aqui Sempre Toma cuidado É uma ponte Meio traiçoeira Tem muitos carros Pequenas Vigilidades Na hora de É bem difícil Já na hora de voltar É praticamente Não Você vai Ter que apertar O freio Forte Sempre Aqui Já é chata Essa decidida Aí você vê Vai no maior gás Vai no maior gás Aí você tem que parar Porque sempre Tem uma Besta Na sua frente Não pode buzinar Por qualquer coisa Então Eu posso buzinar Quando eu faço alguma coisa errada Pra ele mais rápido Ó aqui Ó aqui Agora eu não posso Ficar brincando De buzinar Não posso Aqui é muito difícil Olha Olha a dificuldade Que eu tenho Meu É muito ruim De descer Eu tenho que ir A 1 por hora Aqui também é difícil Porque eu tenho que frear forte Nunca atravesso no vermelho Eu sei que eu atravessei Mesmo com o outro Estão no vermelho Por quê? Os pedestres Não atravessar Porque tá verde Pra eles Certo? Então só com a metida Verde Em qualquer tete A não ser que tenha Um veículo de amarelo Atrás do nosso Vamos lá Os dois já estão vermelhos Mas Eu tenho que esperar Ficar grande Com o verde Já posso sair Descer E não vou sair de amena Passar rapidinho No amarelo Você tem permissão Pra passar Sempre dirija com atenção Na rua Tá bom? Então essa foi mais Uma videoaula Como ser um bom motorista Na cidade Tchau